Nós cuidamos com tanto carinho esse piano, só nós tocamos, a gente tem que vender para alguém da igreja, alguém que use para adorar a Deus, e eu anunciei para alguns amigos e me lembrei na época que voltando de uma viagem internacional, um camarada conhecidíssimo do mundo evangélico, que hoje volta a ser compositor e arranjador do Arautos do Rei, o Jader Santos, estava procurando um piano, e eu liguei para ele, seu amigo, falei assim, Jader, Essenfelder, preto, novinho, porque em sete anos só eu e a Ellen tocamos, meu amigo, você está precisando de um piano? Ele respondeu na hora, quanto? Eu falei, Jader, na época no mercado estava nove mil, dez mil reais, falei, Jader, para você eu faço por seis mil reais, ele respondeu, não anuncia para mais ninguém, é meu, eu vou mandar um senhor que eu conheço aí próximo em Jacareí, para só ver como vai embalar o piano para me trazer, ele já é meu, eu te deposito de hoje para amanhã, não venda mais para ninguém, e eu olhei para minha esposa e falei, venda fácil, questão de dez minutos, meus irmãos, apareceu na porta da minha casa um senhor, um velhinho, uma pessoa carinhosíssima, ele tinha ali um óculos fundo de garrafa, um porte um pouco mais envelhecido, uma roupa simples e uma maletinha de metal, chegou e falou, pastor Odailson, falei, pois não, eu sou técnico do piano, amando do Jader, falei, tá bom, chega aqui, levei no nosso quarto, um quarto só para o piano, ele olhou aquele piano e já falou, bonito piano, hein, fiquei feliz pelo elogio, aí ele tirou um martelinho de borracha de dentro daquela caixinha de metal e falou, com licença, só para eu ouvir uma coisinha, claro, esse martelinho de borracha ele começou a dar marteladinhas na madeira, toque, 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 eu olhei para minha esposa e falei, uau, quem sabe, sabe, né, e ele começou a bater, 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 passou um minuto, martelinha, passou cinco minutos, dando martelada, ele ficou uns oito minutos batendo no meu piano, eu fui ficar incomodado, falei, é, ele fica tanto batendo no nosso piano, isso é agressão, depois de alguns minutos ele se levantou, ele estava suando, um pouco mais sem graça, me fez exatamente essa pergunta, pastor, quanto é que o senhor anunciou esse piano? Eu falei, você sabe que no mercado é nove mil, pedi seis mil para o Jader, está um bom preço, né, e ele me respondeu dizendo, pastor, eu queria te fazer uma outra proposta por esse piano, meus irmãos, eu tive um momento falho, porque eu olhei para minha esposa e só cochichei, se ele oferecer treze mil, ele ganha, e o Jader espera, não há santo que aguente, né, eu falei, quanto você oferece? Ele falou assim, pastor, eu lhe dou novecentos reais por esse piano, minha reação foi a tua, uma risada nervosa, eu falei, você está brincando, ele, pastor, não estou brincando, só pelo que eu escutei, em todas as batidas que eu fiz na madeira do seu piano, pastor, eu tenho uma notícia triste para lhe dar, o senhor não tem mais piano, eu vou lhe dar novecentos reais pelo pedal, pelo acordoamento e a parte de metal, porque toda a parte de madeira do seu piano, pastor, ela está carcomida de cupins, meus irmãos, eu desmoronei, porque eu me lembro que até aquela época eu já tinha mudado oito vezes de cidade, casas, do sul para o nordeste, nordeste para São Paulo e tantos outros cantos, e realmente o piano já viajou muito nesse Brasil, mas não sabia onde, eu falei, mas eu nunca vi pozinho embaixo, ele falou, o teu piano tem uma proteção, ele tinha embaixo um tecido, alguma coisa na parte de madeira, que quando ele rasgou, meus irmãos, caiu fuligem de poeira de madeira que varreu todo, se espalhou por todo o chão do quarto, eu ainda tentando, né, suplicar, mas é tanto buraco assim? Ele falou, pastor, cabe toda rocinha dentro do teu piano, cabe mão inteira, cabe gente aqui dentro, ele tem buracos que não funciona mais nada, eu falei, não é possível, a frase foi, você não tem mais piano, ali eu entendi, meus irmãos, que desde o pecado, a gente muitas vezes aparece o que não é, e não adianta, gravata, bíblia embaixo do braço, postura cristã, Deus conhece a gente, desde quando nascemos, nós somos... e não adianta, gravata, 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 gravata